É real, é fora do normal, é coisa diferente Em meio a tanta gente, nessa escuridão Você me olha e sente Queira-me, queira-me, queira-me Me queira Nós somos lágrima inteira Um domingo de bobeira Somos todo o que quiser Então como é que pode a vida demorar Pra te trazer aqui E me fazer teu alvo E me levar tão alto O mundo fica pequenino Veja como é belo dividir um destino Há uma noite estrelada Sob nossos pés Há uma vida pensada E uma pra entender E uma pra inventar E uma pra escolher E uma pra adorar Com você Uma vida com você Caminhamos do início ao cima E meia tempestade Podem falar de nós Mas quer saber, meu bem Do que é que os outros sabem Agora só te peço Que ama-me, que ama-me, que ama-me Bambina Nós somos aumentando em cena Ou metáforas apenas Somos tudo o que quiser Então como é que pode a vida demorar Pra te trazer aqui E me fazer teu alvo E me levar tão alto O mundo fica pequenino Veja como é belo dividir um destino Há uma noite estrelada Sob nossos pés Há uma vida pensada E uma pra entender E uma pra inventar E uma pra escolher E uma pra adorar Com você Uma vida como você Sorriso que não dá pra esconder Não Nunca foi fácil E nem há de ser Tô te esperando aqui em casa Vem fazer um frio comigo agora Tô te esperando aqui em casa Então como é que pode a vida demorar Pra te trazer aqui E me fazer teu alvo E me levar tão alto O mundo fica pequenino Veja como é belo dividir um destino Há uma noite estrelada Sob nossos pés Há uma vida pensada E uma pra entender E uma pra inventar E uma pra escolher E uma pra adorar Com você Uma vida com você E uma pra provocar Se inscreva no canal.